Antônio e Carlos trabalhavam com esquadrias no interior de São Paulo. Eles não se conheciam, mas tinham muito em comum. Ambos tinham o sonho de serem donos de suas próprias serralerias. Eles ralavam como nunca, dia a dia, juntando as suas economias até que o grande dia chegou, o dia em que cada um deles teria o seu próprio negócio. Como todo grande passo, todas as escolhas empreendedoras giram em torno de custos e gastos. Ambos precisavam decidir a forma como iriam emitir e transmitir as notas fiscais. Com a tecnologia, ficou mais fácil esse tipo de transmissão de dados. E sabe como é? Empresa, no início, é dinheiro milimetricamente distribuído. Carlos optou pelo emissor gratuito de nota fiscal eletrônica. Isso, de imediato, o ajudou a economizar uma grana. Mas, ao mesmo tempo, o obrigou a usar planilhas e ele mesmo ter que calcular o imposto. Perdendo, assim, em praticidade e rapidez. Antônio pensou a respeito, ponderou e chegou à conclusão que nada é de graça. Assim, decidiu investir. Juntou o útil ao agradável. Comprou uma licença de um software que emitisse e transmitisse notas fiscais. Mas que também o ajudasse a cuidar de outras áreas da empresa. Facilitou e diminuiu o trabalho. Conectando vários setores com um só programa. E, então, percebeu a importância de sua escolha. Squad Group e o Factor Mini percebeu o papel fundamental que o software e a empresa por trás possuem para a organização, comunicação e o crescimento de uma empresa. Hoje, Carlos está bem com o seu software. Pelo menos até janeiro de 2017, quando a Receita descontinuará o programa. Isto é, não haverá mais atualizações. Então, chegará o momento onde Carlos terá que decidir ficar à mercê da sorte ou contratar um novo software para emissão e transmissão das notas fiscais. E você? Vai optar por um programa gratuito e que talvez nem tenha a ver com o seu ramo? Ou vai escolher o Factor Mini, que além de emitir notas fiscais eletrônicas, possui três módulos para gerenciar a sua empresa? Vendas, financeiro e faturamento. Isso, além de calcular automaticamente o imposto, ter atualizações e ainda poder contar com a nossa equipe de suporte técnico. Sem contar com a estrutura, que há 25 anos intensifica o crescimento do mercado de esquadrias. Vendas, financeiro e 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 financeiro Obrigado.